Se você está inscrito no nosso canal há um ano, você bota 1A. Se você está inscrito no canal há um mês, bota 1M. Se você está há dois anos, 2A. Três meses, 3M. Bota aí quanto tempo você está no meu canal. Porque uma pessoa vai dizer, Fábio, eu não acho que isso, talvez isso não termine esse ano. Pessoal, isso não vai terminar esse ano, pessoal. Não vamos nos colocar nessa enganação imediatista de que tudo vai mudar da noite para o dia como uma vara mágica. Isso não acontece, pessoal. Vamos botar o pé no chão, vamos entender que nós temos um grande problema e esse problema não será resolvido da noite para o dia. Esse problema não é um problema que se resolve assim rapidamente. Isso é um problema crônico, é um problema seríssimo, pessoal. Então, esse imediatismo de que esse ano termina tudo, não vai terminar esse ano. Não coloque isso na sua cabeça, entendeu? Vamos ter uma visão de longo prazo. A nossa visão tem que ser longo prazo. Ah, Fábio, nós não vamos aguentar... O pessoal já tem quase um ano e meio de Lula. Já passou um ano e meio de desgraça. Entendeu? Um ano e meio de desgraça já passou. O tempo passa muito mais rápido do que a gente pensa. Mas não foque que... Ah, não, não faça assim. Vamos ter uma visão longa. E essas manifestações que estão começando agora são manifestações que estão apenas começando. Nós temos que fazer manifestação todos os meses. E vai aumentando, aumentando, aumentando a chegar a um nível que possa ter resultado. Para que haja um impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, um processamento do Alexandre de Moraes para que ele seja preso, tem que primeiro impeachment-lo. Como é que você vai impeachment-lo? Alexandre de Moraes, se nós não temos a maioria no Senado. Precisamos mudar o Senado. Como é que a gente muda o Senado? Precisamos ganhar as eleições municipais. Como é que a gente ganha as eleições municipais? Precisamos trabalhar muito todos os dias para eleger prefeitos e vereadores de nossos municípios. Esses prefeitos e vereadores irão apoiar senadores que irão vencer para que a gente possa impeachment-lo. Alexandre de Moraes, uma vez destogado, a gente pode processar no que ele seja preso. Então, tudo isso tem o seu tempo. Nada vai acontecer esse ano. Lula não vai cair esse ano. Alexandre de Moraes não vai ser preso esse ano. Esse ano é uma preparação. É um começo. Porque o problema dessas coisas de que as pessoas colocam essas visões mediatistas nas pessoas é que é muito bom, porque enche canal, todo mundo fica contentinho, todo mundo faz o coraçãozinho, tudo lindo. Mas essa porra não acontece, porque não vai acontecer. Nada acontece da noite para o dia. Aí o que acontece? As pessoas começam a ficar tristinhas e as pessoas começam a desistir. Ah, eu estou desacreditado, porque nada acontece.